Valeu. Boa tarde. Então, pessoal, eu sou Dario, sou lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quem é conterrâneo aqui tem dois. Parece que só vai ter vocês. Bem, eu sou lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse cara, esse aí sou eu mesmo. Só que aí, foi uma foto de formatura, a gente fica mais arrumadinho. Estava mais novo, mas sou eu. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou um matuto metido a gestor público inovador. Não é porque eu trabalho com isso desde que eu fiz um curso de datilografia lá na década de 70. Não sou palestrante profissional, sou apenas um gestor metido a inovador. E vou contar um pouco aqui de vocês o que é que a gente faz. Até os 18 anos de idade, a minha TV era uma janela do fogão de lenha da minha mãe e a geladeira era um pote. Então, essa era a tecnologia que eu conhecia. E Parnamirim, Parnamirim é uma cidade que tem tudo a ver com tecnologia e inovação. Vamos só mostrar um videozinho aí. Parnamirim é uma cidade brasileira localizada no estado do Rio Grande do Norte. pertencente à região metropolitana de Natal, sendo o terceiro município mais populoso do estado em crescente desenvolvimento econômico, especialmente no setor imobiliário. Uma cidade que cresce a cada dia, na saúde, na educação, na segurança e na inclusão digital. Parnamirim tem investimento em história e tecnologia. A cidade de Parnamirim abriga a sede do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, a primeira base do tipo no país. Pontos turísticos como o maior cajueiro do mundo e as praias de Cotovelo e Piranji do Norte, além de abrigar eventos e shows musicais durante a alta estação, o que fazem da cidade um dos principais destinos turísticos do estado. Reconhecida internacionalmente como o trampolim da vitória, Parnamirim tem fortes ligações históricas com a Segunda Guerra Mundial, quando se tornou sede da base aérea americana Parnamirim Field, devido a sua localização estratégica global, servindo de ponto de partida de muitas aeronaves americanas de todos os tipos para levar tropas para o fronte da África. A Prefeitura de Parnamirim, através do Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação e Inovação, alcançou números expressivos, economizando recursos ao município e proporcionando mais eficiência pública e bem-estar à população. Nosso município é referência quando o assunto é inovação e tecnologia. Com a ampliação da rede Giga Parnamirim, a Prefeitura conecta 106 pontos da cidade com fibra ótica. É mais agilidade e eficiência nos órgãos públicos. Com o projeto Parnamirim mais segura, já são 22 pontos de monitoramento cobrindo sete bairros. O projeto está em constante expansão. Isso tudo monitorado por uma central de monitoramento moderna e eficiente recém-inaugurada, o COI, Centro de Operações Integradas. A Prefeitura ainda conta com uma equipe que já desenvolveu vários sistemas que atendem diariamente à população e proporcionam mais eficiência à gestão pública municipal com mão de obra própria. É mais economia, mais informatização. Parnamirim tem inovação na gestão pública. Prefeitura de Parnamirim. Bem, deu para ver um pouco da história da cidade. Então, desde o início, é uma cidade que tem tudo a ver com iniciativas de caráter livre. A cidade começou a sua história através de um piloto, meio maluco, francês, em 1927, que pegou um avião, decolou de São Paulo e saiu em busca de uma cidade, que nós somos a entrada, que a gente vê no mapa, o ponto mais próximo do continente africano. Então, para ir para a Europa, se deslocar, nós estamos a oito horas de voo de Portugal, por exemplo. Então, na época, uma carta demorava três meses a chegar. Então, criou-se umas companhias, que era a Aerospatial, francesa, que depois tornou-se na conhecida Air France. E eles se instalaram lá em 1927. O cara pegou um aviãozinho, viu lá que tinha um campo, que dava para fazer um campo de pouso, e uma semana depois estava pousando o primeiro avião. Então, tem tudo a ver com o livre, buscar iniciativas. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. Parnamirim transformou-se na maior base americana, até hoje existente, fora do território americano. Por lá, passava, durante a Segunda Guerra Mundial, até 100 mil homens dia. Então, era um movimento enorme, e isso provocou mudanças culturais significativas na história da cidade e na região toda que nós somos da Grande Natal. Então, lá no passado, no passado, nós fomos à cidade de Trampolim da Vitória. também existe lá na nossa cidade a primeira base de lançamento de foguetes da América Latina, que opera até hoje, que é a famosa Barreira do Inferno, está lá. E nós tivemos o Aeroporto Internacional, que depois foi desativado, construir o outro. Então, tudo lá era. Então, a gente precisa gerar oportunidades na cidade. E como fazer isso? Investindo em ciência, tecnologia e inovação. Então, a cidade é nova. A cidade entrou na fila da terceira idade do ano passado. Nós completamos, agora em dezembro, completa há 61 anos. Então, a partir de 2019, começou esse ciclo que a gente chama um ciclo inovador, através de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Em 2019, quando por lá cheguei, a realidade era essa daí. A terceira cidade do estado, a prefeitura tinha conexão, a maior conexão era 512K. Então, nada funcionava. Não podia, por exemplo, ter emissão de nota fiscal eletrônica, porque não tinha como rodar isso. Então, começamos a história. Então, a partir de 2019, tomamos a iniciativa de desenvolver aplicações e investimentos na cidade, na área de ciência e tecnologia, utilizando software livre como base. Então, eu vou mostrar aqui a vocês, em apenas seis passos, como o investimento de menos de 2 milhões se transformou em mais de 20 milhões. Então, o primeiro passo é o marco legal. Então, tudo o que a gente vai fazer, principalmente em gestão pública, eu preciso estabelecer regras. E regras claras para que as coisas aconteçam. Então, criou-se o marco legal, criou uma estrutura dentro da prefeitura que a informação, hoje nós sabemos, todos nós sabemos disso, que a moeda que move o mundo é informação. formação hoje é caro. Então, criamos essa estrutura ligada diretamente ao maior gestor, que é o prefeito. Então, é uma estrutura enxuta, que tem hoje 40 pessoas atuando. A partir daí, começamos o trabalho. Então, hoje nós somos afiliados à Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas e ao ASC, que é uma associação internacional. O passo 2 era criar a estrutura de dados. Então, nós criamos um data center, que esse data center hoje, ele roda 34 servidores virtualizados, e desse total, apenas 8 utilizam sistemas pago licenciado. o resto é livre. Então, isso nos gera uma economia ano de mais de 300 mil reais. Porta para lá. Então, aí, é o retrato que nós temos. Nós temos apenas oito servidores que rodam sistemas licenciados. Dos 34, 26 é software livre. O terceiro passo, nós temos o data center, então, a gente precisava criar uma estrutura para conectar os diversos centros administrativos. Parnamirim é uma cidade que tem uma característica muito interessante. Eu estava aqui dizendo a ele que a gente cresce a cada ano oito mil habitantes. É a cidade dele. Então, a gente a cada ano tem a cidade dele. Então, no espaço de apenas 25 anos, Parnamirim saiu de 35 mil habitantes para 260 mil habitantes. Então, isso é um desafio enorme. Não há gestão nenhuma que consiga acompanhar da maneira que deveria ser um crescimento desse. Então, nós tivemos que tomar algumas medidas. Então, criamos uma estrutura própria de dados da prefeitura. Nós temos hoje uma rede própria que nós chamamos da rede Giga Parnamirim. Essa rede hoje está com 35 mil metros instalada, conecta 109 unidades da prefeitura e 23 pontos de monitoramento eletrônico. e opera desde 2019. Para chegar a localidades mais distantes, nós temos uma rede sem fio que conecta as unidades que não demanda de tanto tráfego, não precisa de uma conexão tão veloz e tão rápida. e também utilizamos que lá no Rio Grande do Norte tem uma coisa interessante, que é a rede Giga Metrópole, que é uma rede da RNP e da Universidade Federal que está espalhada em quase todo o estado. Então, nós utilizamos também essa rede e conectamos 60 escolas da nossa rede educacional de 67. Isso é um custo baixíssimo. Pagamos apenas um custo de manutenção de menos de 7 mil mês para conectar essas escolas a 15 megabytes por segundo. Então, com isso feito, surgiu as possibilidades. Eu tenho um data center, eu tenho uma rede de dados e sistemas. Sistemas públicos, de gestão pública ainda é bem caro e foge da realidade de muitas cidades. Então, o que fazer? Fomos à academia em busca de conhecimento e, como eu já falei, utilizando o software livre e jovens talentos. Nós pegamos estagiários do IFRN, que tem um campus na cidade, da Universidade Federal e esses jovens vão para lá desenvolver suas habilidades. E eu costumo dizer que nós viramos uma aceleradora importante. Esse ano eu perdi seis da equipe que vieram trabalhar em São Paulo. Média salarial, 15 mil reais. A gente paga lá no máximo três. então viramos uma boa aceleradora e uma boa incubadora. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, o portal institucional da prefeitura. Esse portal tem uma média de seis mil acessos dia e só de certidões eletrônicas, uma média de duas mil e quinhentas. Então, se nós somarmos isso só a economia de papel, pessoas que não vão à repartição pegar uma certidão, um determinado documento que ele pode fazer online, isso já gera uma economia enorme que eu nem computo nesse dado dos 20 milhões. também temos o portal da transparência que somos avaliado pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União, como o primeiro do Estado e estamos entre os dez do Brasil. Criamos uma ferramenta que a gente chama de GeoParnamirim, é uma ferramenta interessante que georreferencia todos os equipamentos públicos, pontos turísticos, qualquer coisa que a população queira botar nesse mapa georreferenciado. Por exemplo, as obras que acontecem no município que estão previstas no PPA, na LDO, estão lá nessa ferramenta. Outro sistema extremamente interessante que é demanda muito recurso das cidades, que é um sistema de gestão educacional. Então, nós pegamos do IFRN, que é um sistema que foi desenvolvido lá e hoje roda em todos os IF Brasil, eles nos cederam o código e nós estamos adaptando para uso lá na nossa rede educacional de 25 mil alunos. Então, só para ter uma ideia, um sistema desse, se for licenciar, a média de mercado lá é um milhão de reais, mais manutenção mês, na ordem de chegar a um real por aluno. Então, é uma conta bem difícil de fechar. Outro sistema interessante, prontuário eletrônico, integrado a base de dados do ESUS que nós utilizamos na unidade de pronto atendimento. Então, não gera mais papel. Outro sistema interessante, é um sistema de controle de acidentes de trânsito, como o trânsito lá é municipalizado e os acidentes sem vítima é responsabilidade do município. Então, nós criamos um sistema e esse sistema nos diz georreferenciado as mapas no mapa aonde está acontecendo a incidência de trânsito e tem diversos gráficos, tipo de pista, de que lado foi essa batida ou qualquer coisa e fica muito fácil de um gestor ou um engenheiro de tráfego fazer intervenções na cidade baseada em informações. nós já temos quatro anos de dados desse sistema e tem auxiliado bastante as intervenções de mobilidade na cidade. Outro sistema interessante desenvolvido tudo isso baseado e desenvolvido em plataformas livres é o sistema de protocolo eletrônico. Outro sistema que se for licenciar é uma pancada considerável. Então esse sistema o usuário entra e ele verifica num mapa georreferenciado por onde aquele documento entrou e com total transparência para um cidadão que acessa via internet. Outro sistema que está dando muito o que falar que é o fala cidadão. Esse sistema mexeu com as estruturas da cidade. Nós sabemos que na maioria das cidades tem a figura do vereador e geralmente a figura do vereador ele atrela o cidadão a ele. Exemplo para resolver um problema de uma luz queimada num poste o cidadão pediu o vereador o vereador pedia a secretaria e a secretaria executava. Então aquele cidadão ficava meio que refém do vereador. Então eles não gostaram muito desse sistema porque a população é impoderoso e ele sabe que entrando no sistema ele faz um chamado e funciona. Os atendimentos estão em média 24 horas atendem um chamado de iluminação além de outros serviços. Outro sistema interessante e tudo isso só é possível se o gestor tiver compromisso. O prefeito ele adora tecnologia e ele consome. Tem um painel na sala dele que nós chamamos de painel de situação que ele verifica tudo que está acontecendo através de gráficos. Eu estou falando aqui dos principais sistemas mas nós temos 35 sistemas implantados e rodando na cidade. Por exemplo tem um que ele gosta muito de verificar que é o que a gente chama de papa fila é um sistema de controle de filas atendimentos por exemplo na central de exames clínicos ele verifica através de gráfico quanto tempo um médico atendeu 20 pessoas por exemplo em uma hora em meia hora ele faz uma ligação para o médico você acha que não está atendendo rápido demais não e isso gera fatos positivos é a tecnologia a serviço do cidadão e o passo quatro é é o que eu estou falando que é o sistemas integrado então dentro disso nós criamos uma ferramenta para interação com a comunidade que é os instrumentos de gestão que é o famoso PPA LDO e LOA então o PPA é um planejamento de quatro anos e o orçamento é anual então nós escutamos a população através de uma ferramenta online então o cidadão opina nós é tudo transparente eu tenho um valor X para investir no seu bairro o que é que vocês querem que sejam feitos com esse valor então faz-se uma pesquisa colhe-se os dados e na consolidação a população elege o que é que eles querem fazer no bairro através de uma plataforma e o passo 5 interação com a comunidade então criamos algumas ferramentas algumas possibilidades então nós temos internet livre espalhado nos principais pontos da cidade pontos de wi-fi livre em praças públicas determinados espaços que tem mais interação com a comunidade criamos um programa de inclusão digital localizado nos bairros mais carentes da cidade e por último agora recentemente nós criamos foi inaugurada é o que nós chamamos de centro de operações integradas é uma das primeiras no Brasil que funciona de forma integrada com os atores de segurança pública o que é isso ora quem faz quem tem o poder de polícia é o estado não é a cidade então se eu crio uma central eu tenho que trazer esses atores para dentro da central então isso é integrado como nós temos integração via fibra ótica com a capital nós estamos a 10 km a população ligando os 190 automaticamente esse chamado é despachado dentro da nossa central foi desenvolvida uma ferramenta que a posição do policial ele verifica em tempo real onde está as viaturas então ele despacha ali para a viatura mais próxima daquela ocorrência então isso tem gerado um fato muito interessante e agilidade na segurança apenas um mês quase dois meses de operação já está sentindo diminuição nas ocorrências além que a central é inteligente todas as câmeras tem recurso LPR e por exemplo tem possibilidade de verificar se um determinado cidadão tem um volume suspeito que pode ser uma arma então gera um alerta a central também uma coisa muito legal durante a campus para natal que aconteceu mês passado nós inauguramos na cidade o primeiro laboratório tecnológico que inclui do estado então num bairro extremamente carente com os índices sociais terríveis porque em Parnamirim a gente convive com o céu e o inferno na mesma cidade nós temos os melhores índices sociais e econômicos do estado num bairro da cidade chamado Nova Parnamirim que é conurbado com Natal mas também temos nas cidades os piores índices do estado que é justamente onde nós estamos inserindo esses laboratórios para oportunizar os jovens daquela periferia que não tem oportunidade de ter oportunidade de mudar a vida e o passo seis que é o interessante é o que é que isso gerou de economia então quando eu falo que gerou economia está aí então todo o investimento foi menos de dois milhões de reais o que a prefeitura desembolsou em toda essa estrutura ao longo de dez anos foi menos de dois milhões e essa conta é uma conta de padaria simples eu conecto cento cento e dez unidades hoje o contrato terceirizado que nós temos para fornecer conectividade com IP válido custa dois mil e quinhentos reais por seis mega então é só fazer a conta eu não estou botando nessa conta os outros benefícios só isso e um detalhe a nossa rede está a um giga você tem um computador a um giga é um giga para vocês terem uma ideia de como essa conta é pelo valor mais simples nós temos um contrato de link externo com a operadora local de duzentos mega pagamos nove mil por isso então se eu for fazer essa conta o valor é muito mais alto mas eu prefiro ficar com o menor que já está de bom tamanho e a tela seguinte é a economia diretamente com software livre no nosso data center então nós temos um valor ano um valor durante não essa tela aí é do setor de desenvolvimento nós temos o setor de desenvolvimento eles usam todas as plataformas livres e só nesse setor nós temos uma economia durante os nove anos de torno de um milhão e duzentos mil utilizando ferramentas livres se fosse licenciada a gente faz essa diferença e a tela seguinte é a economia com data center que chega quase a seis milhões um pouco mais de seis milhões então juntando aí nós temos mais de sete milhões de economia durante nove anos e isso possibilita se eu não estou demandando recursos públicos e ainda tem uma economia demanda que a gente expanda as atividades então agora já está contratada amanhã segunda-feira deve estar saindo ordem de serviço estamos expandindo a rede de fibra ótica em mais 60 mil metros então nós vamos atingir toda a área territorial da cidade que é esse mapa então serão mais 85 pontos de monitoramento eletrônico e estamos conectando a totalidade dos órgãos públicos serão mais uns 160 pontos conectados e nós temos uma coisa interessante que acontece lá em Parnamirim que nós somos uma cidade com vocação desde o início ao espaço e tecnologia aeroespacial como nós temos lá o primeiro centro de lançamento de foguetes da América Latina foi implantado lá nas instalações do CLBI essas instalações aí que é o CVTE é um centro de vocação tecnológica aeroespacial isso é um equipamento fantástico é um modelo da NASA que foi para lá isso é um investimento da agência espacial brasileira em parceria com a prefeitura foi inaugurado ano passado eles são é um tipo uns hangares tem uma estação dessa aí que simula Marte e o ano passado 3 mil jovens da nossa rede educacional passou por aí eles passam um dia nesse local para despertar eles conhecem o espaço lá tem refeitório eles passam o dia todo e finalizam o dia lançando um foguete ao espaço e com a carga útil que vem com os experimentos que eles fizeram durante aquele dia então isso tem mudado tem mudado e o que a gente está chamando que é o primeiro passo do que a gente está criando na cidade que é um ecossistema inovador para a tecnologia aeroespaciais que é justamente o que a gente está construindo agora então nós temos o centro de disseminação de vocação ora eu levo esses jovens para lá desperta a vocação mas e aí o que é que eu vou oferecer para eles então nós estamos entrando com o Include inauguramos o primeiro e queremos até o final do ano que vem abrir mais nove então serão dez laboratórios tecnológicos de robótica e também estamos criando lá em parceria com o estado um centro tecnológico Augusto Severo que será lá numa cidade vizinha Macaíba então terá todo um ciclo inovador que a gente está criando que a gente chama de ecossistema de inovação ora eu desperto a vocação eles despertado a vocação vão para o Include do Include e o Include tem uma coisa interessantíssima que eles vão medir a capacidade dos alunos que passarão pelo Include e vão detectar os possíveis gênios e existe lá no Rio Grande do Norte já foi firmada a parceria com o Instituto Campus Party que lá a UFRN desenvolveu um trabalho no centro de tecnologia que existe lá que é atrelado à universidade para trabalhar jovens com talento avançado então vão ser detectados e ao ser detectados eles vão ser inseridos nessa escola de vocações e isso aí são ações que está prevista no PPA que nós estamos executando então ano que vem nós já estamos trabalhando vamos criar um centro municipal de robótica que é para integrar todas as ações dos Includes uma casa de popularização de ciência e tecnologias tecnologias sociais um centro de reciclagem de eletrônicos e vamos já lançar agora em dezembro que quem quiser pode participar de um prêmio de inovação em área tecnológica o edital deve ser lançado brevemente e estamos quem é do Rio Grande do Norte e quem passou por lá sabe que a gente tinha um aeroporto que ficava em Parnamirim e foi desativado construir um novo em outra cidade então essa estrutura está lá nós temos uma história belíssima da segunda guerra mundial e nós estamos implantando nessa estrutura agora essa semana o prefeito está indo a Brasília apresentar o projeto final aeronáutico só falta ele dizer ok então nós vamos transformar o antigo aeroporto no centro cultural trampolim da Vitória mas não é um museu é uma estrutura viva e dentro dessa estrutura nós vamos ter espaço para instalar startups aceleradoras e empresas que queiram desenvolver tecnologia voltada para os temas que já foi falado e também estamos participando da construção do parque tecnológico do estado que será em Macaíba a estrutura física está pronta onde seria o instituto do cérebro que eu acho que vocês já ouviram falar de Nicoleles que foi construída a estrutura física mas faltou grana para continuar então essa estrutura voltou para a universidade e nessa estrutura vai ser implantado um parque tecnológico do estado com as vocações que nós temos lá nós somos campeão em energias renováveis nós somos campeão em energia eólica e nós temos o melhor ecossistema para produzir energias solar então quatro empresas chinesas estão extremamente interessadas porque se eles não tivessem interesse o presidente mundial da empresa esteve num espaço de 15 dias duas vezes lá então há um interesse claro que sair da China para o Rio Grande do Norte em 15 dias duas vezes os caras realmente estão querendo porque eles precisam desenvolver aerogeradores com ventos de alta capacidade e os melhores ventos do mundo estão lá então eles querem aproveitar isso então é isso que a gente tinha para falar sobre o Parnamirim é dar um recado que é possível sim inovar na gestão pública fazer coisas bem feitas gastando pouco e utilizando o que a gente tem a inteligência e software livre então obrigado eu tenho um tempinho se quiserem fazer pergunta pode ficar estou a dispor o clima seco de Goiás acabou comigo muito interessante parabenizar primeiramente porque eu nunca vi um negócio desse tamanho funcionando dessa forma economizando desse jeito eu sou do software livre também gosto bastante open source e tudo mais mas eu nunca consegui dialogar com o governo na minha cidade eu sou do interior de São Paulo já cheguei falando assim olha existem softwares que vão deixar mais barato que vão deixar isso que vão deixar aquilo vai facilitar e aumentar eu queria saber como é que foi esse diálogo inicial de convencer o setor público a aceitar essas coisas porque quem é de software livre sabe que só falar que vai economizar não adianta como é que foi isso cara oi está funcionando aqui está vendo aqui há 10 anos atrás eu ainda tinha alguns perdi o resto não é fácil há 10 anos atrás eu passei 30 anos na aeronáutica e quando eu saí da aeronáutica eu sou de uma região essa foto aí é a região onde eu nasci e vivi e sempre volto lá se Deus quiser domingo estou lá que é lá onde eu carrega as baterias se eu ficar 3 meses sem ir lá eu fico fraco então o meu projeto de vida era voltar para lá e criar uns bodes umas cabras ver uma vida tranquila aí me surgiu o convite o prefeito da época me conhecia daria eu tenho um desafio para você disse o que você vai tomar conta da tecnologia da prefeitura isso que era não vá lá dar uma olhada quando eu me deparei era aquela velha história que a gente sabe a sala de TI era no lugar que nem a turma da limpeza queria mais tinha dois estagiários que cuidavam de tudo é aquela realidade a maior conexão era aqueles modem com cabo metálico de 512 eu voltei para eles Deus me livre fica aí seis meses cara vê o que é que pode fazer os seis meses se transformaram em dez anos agora em julho eu nem percebi e completei dez anos então isso não foi fácil fazer todo dia tem problemas porque quando você fala de software livre fala de não licenciar eu mexo com interesses e a conta informática no governo sempre foi uma conta boa e as pessoas olham não é então é o tempo todo o dia todo brigando com interesses menores mas o meu diálogo é simples eu não tenho ligações políticas nem quero apesar de nós sermos seres políticos a gente faz quando eu converso com ele eu estou fazendo política mas política partidária eu quero ficar fora eu fico na esfera técnica o diálogo que eu tenho é sempre esse eu vou tentar fazer o que é melhor para a cidade o que é melhor para a sociedade o meu feijão com arroz está garantido se não quiser me manda embora então isso tem dado certo tem dado certo mas todo dia tem gente interna às vezes eu fico triste a equipe fica triste porque a gente tem coisas boas que estão vendo de fora e às vezes internamente não percebe por exemplo um governador aqui do estado falou ali eu vou pedir para minha equipe lhe procurar para aprender como faz e já foram conversar a gente vai estabelecer talvez aí um intercâmbio o que é que a gente pode fazer se bem que é uma coisa muito pequena a cidade para o estado mas de repente eles têm alguma iniciativa que a gente pode fazer o que a gente chama numa linguagem bem antiga o escambo a gente faz uma troca e é e no início você vê como a coisa não é fácil eu batizei o projeto inicial de catequese que precisava catequizar os caboclo mesmo porque o gestor público principalmente o político ele pensa muito no que o que aquilo vai me trazer de dividendo e o dividendo para o político é voto e eu consegui convencer a eles isso gera a volta Oi aqui ó bom primeiro parabenizar pela apresentação muito bacana um dos pontos que você citou aí era um projeto de prontuário eletrônico integrado ao sistema eSUS é isso? sim eu queria saber de que forma que funciona essa integração com o sistema eSUS como que vocês obtêm esses dados eu falo porque eu trabalho na saúde daqui de Goiás e a gente tem um esforço conseguir esses dados do eSUS eu queria saber como que vocês lidam com isso lá na ferramenta deles eles já tem uns modelos de integração eu não sei bem os detalhes que é um detalhe muito técnico é mais com a equipe de programação que faz isso mas tem todos os perfis a gente colhe os dados do prontuário e é um problema grave isso inclusive a gente nessa fase agora está conectando todos os postos porque não é só Parnamirim todas as cidades do Brasil perde muito dinheiro do eSUS porque os procedimentos médicos o eSUS remunera as cidades baseado em procedimentos por exemplo eu dou uma entrada numa unidade de pronto atendimento que nós temos uma quando o caboclo dá a entrada lá que faz o cadastro é um procedimento ele vai para a enfermeira que faz a classificação é outro procedimento vai para o médico que vai atender é outro procedimento e isso não é computado então as cidades perdem muito dinheiro por falta de sistemas então esse sistema aí nós começamos é um projeto piloto nós criamos o prontuário que era uma confusão de papel então nós criamos um prontuário nessa primeira fase o cidadão chega o atendente lança os dados básicos dele e o médico através o médico também não tem muito tempo ele também não quer os que querem ele através do celular dele ele faz o atendimento e escreve o que ele quer escrever quando o médico não quer imprime só uma folha e esses dados nós geramos e esses dados estão sendo juntados com o sistema que utiliza lá do ESUIS que faz toda a coleta de dados agora os dados mais tecnicamente eu não sei eu estive olhando lá eles tem todo e nós pegamos as informações lá como deve ser como não deve quais os campos essas coisas assim mas é um processo que está em andamento Alô Dário parabéns eu sou do Linux Professional Institute trabalho com a parte de gestão de relacionamento com comunidades e eu queria te dar os parabéns o que tu fizeste lá em Parnamirim é um exemplo se quiser financiar estamos à disposição pois é nós somos sem fins lucrativos mas eu acho que dá para a gente dar um jeito de junto a gente conversar para ajudar justamente nessa questão que vocês estão trabalhando lá que eu vi de fixação das pessoas dos talentos na região e a gente está já que tu tocou nesse assunto a gente está ainda com um prêmio que a gente está criando que é embrionário que é um prêmio de reconhecimento justamente a talentos e pessoas que estão fazendo mudanças na sociedade através do software livre e isso que tu falaste aqui eu queria de novo te dar os parabéns é um exemplo eu fico muito feliz de ver exemplos desses sendo falados aqui para um público da Campus Party que pode ver o grande benefício as grandes maravilhas que o software livre faz de maneira socialmente justa então eu só queria te dar os parabéns mesmo e pode ter certeza já tirei a foto do teu e-mail vou entrar em contato contigo sim sim, sim eu adoro isso eu adoro conexão eu adoro ideias e eu acredito que ideias conhecimento foi feito para compartilhar quem não compartilha está morto eu lembro que quem aqui conheceu o Limpos Conectiva 1 lá em 1980 então eu fui dessa época eu lembro que lá na base aérea de Natal em 1980 nós chegamos a migrar Conectiva 1 não era complicado nós chegamos a migrar 100% dos equipamentos na época devia ter aí umas mil estações mas como o meio lá de repente chegou e nós fomos pioneiros no Brasil nisso de migrar e lá começou nessa época começou a construção de um sistema que hoje ele foi evoluindo e transformou-se no Zimbra nós começamos lá lá em 1980 90 que era uma dificuldade que tinha no meio militar a gente tramitar e-mails sem vazar então começamos a construir essa plataforma e começamos a utilizar o Linux que era o Conectiva 1 depois veio o 2 o 3 que ainda tinha um visual muito ruim não era muito amigável era uma dificuldade grande e isso ficou parado no tempo e de repente quiseram voltar para a plataforma paga mas é é muito interessante lidar com isso mas é é o desafio é um desafio todos vocês sabem quem quem utiliza plataformas livres quem está aberto a ser livre aberto a criatividade vai ter dificuldade mas a dificuldade vem para a gente superar né e lá a gente mata um leão todo dia mas a fase ruim passou e o exemplo é a gente está aqui quem diria que um dia Parnamirim ia estar na Campos Par em Goiás já estivemos na de Brasília já estivemos na de São Paulo né a gente tem ido em alguns locais já então alguma coisa a gente está fazendo alguma coisa interessante porque senão a gente continuava lá paradinho ok acabou o tempo e aí Obrigado.